A Secretaria de Segurança Pública, por meio da Superintendência de Operações Integradas, deflagrou uma operação em conjunto com várias forças de segurança na manhã de hoje. O assunto para o Tony Black é que está ao vivo e tem todos os detalhes a respeito. Nossa, Black, você já está com o delegado Célio aí ao seu lado. Desenrolar de uma operação logo cedo, não é isso? Quais as informações? Onde é que você está? No IML, não é isso? É com você. Onde é que você está? No IML, não é isso? É com você. Exatamente, minha preferida, Três Oliveira, bom dia a você e aos nossos telespectadores. Você já bem disse, já deu expor, eu estou aqui ao lado do delegado Célio Benício, ele que é o delegado responsável por todo o interior do estado do Piauí, mas está nessa missão aqui também, que é do SOI, que é do delegado Zanata, que é o homem responsável pelo SOI. Mas ele é um daqueles que está apoiando, é um daqueles que está linha de frente também aqui. Delegado, bom dia, o senhor está ao vivo. O que é que essa operação realmente avisa? Qual é o olho clínico dela? Bom dia. É uma ação coordenada e capitaneada, presidida pela SOI, Superintendência de Operações Integradas, na pessoa do delegado Matheus Zanata. Hoje, deflagração dessa operação com cerca de 18 mandados de prisão, sendo cumpridos por diversas equipes, inclusive equipes da Polícia Civil, da FEISP, da Polícia Militar, da Inteligência, no apoio a essa situação aqui, que se trata do quê? Realmente constatação de fraudes dentro da estrutura do DETRAN, notadamente na fase de testes. Então, assim, várias pessoas conduzidas, agora o procedimento segue dentro da própria estrutura da SOI, para que tudo seja esclarecido e encaminhado ao Poder Judiciário. O delegado aí seria exatamente pessoas com relação à venda de CNH, a pessoas à venda de exames, é nessa estrada como em Dinagília, é nesse caminho aí? Sabe-se que tem pessoas conduzidas de dentro, da própria instituição, dentro do DETRAN, inclusive com determinação... Então, não é somente pessoas de autoescola, não? Pessoas de autoescola, inclusive os funcionários do DETRAN também. Inclusive com determinação judicial para afastamento dessas pessoas das suas funções. Veículos apreendidos, tudo isso agora vai ser levado ao presidente do inquérito policial, competente do delegado Rony, para que seja ali tudo formalizado e o inquérito concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. Então, aí o senhor já confirmei, são 18 mandados de prisão. 18 mandados de prisão sendo cumpridos nesse exato momento. Várias pessoas chegando aqui já para fazer o procedimento de realização de corpo de delito, daqui sendo encaminhadas para a apresentação do delegado coordenador e presidente da investigação e da operação, lá na Secretaria de Segurança Pública. Delegado, muito obrigado. Então, está aí o delegado Célio Benício, ele que prontamente atendeu a nossa equipe aqui, é um cidadão do bem, é um dos delegados que mais trabalha nessa Polícia Civil do Estado do Piauí. Essa aqui é a grande verdade, um homem que cuida de todo o interior do Estado do delegado. Com relação, bem rapidinho aqui, já que nós estamos no barco, vamos remar. E com relação ao interior, qual é o fato da chamar a atenção nesses últimos dias? Ultimamente, a gente notou realmente uma certa intranquilidade lá na região de Barra Grande, Cajueira da Praia, né? De pronto, a gente destacou várias equipes no apoio à DFHT local. O cenário de MVIs que ocorreram de sexta à segunda-feira foi, consideramos esclarecido, pessoas presas já, uma briga interna dentro de uma cela de facção criminosa. O secretário de segurança determinou, inclusive, que todas as forças de segurança se empenhassem em fazer com que a tranquilidade voltasse ao nosso litoral, inclusive na região de Barra Grande, zona de realmente muito interesse, e uma zona realmente também complicada pelo aspecto geográfico ali, a divisa com o Estado do Ceará, cidades ali do Estado do Ceará, com a realidade de domínio pelas facções criminosas. Tá certo, muito obrigado, delegado. E a todo momento aqui, três, chega preso, mais um preso ali, vai lá. Olha, mais um preso aqui. A gente vai restabelecer... Tá aí, mais um preso. Amigo, qual é a sua participação aí nesse evento aí? Nenhuma? Nenhuma? A gente está com uma inconsistência aqui na nossa transmissão, depois eu volto com o Black com mais detalhes, principalmente a respeito da motivação com relação à dinâmica desse crime, né? A polícia chegou nessa dinâmica por conta de um comportamento específico desse grupo que atua nessa venda de CNH. Tem toda uma dinâmica e toda uma motivação. Daqui a pouquinho o Tony Black vai voltar com mais detalhes a respeito desse assunto. Mas é um absurdo muito grande, né? Realmente é a venda, a compra de CNH. E olha, tudo isso envolvendo servidores públicos do Detran. Isso é chocante, é revoltante, realmente. Pessoas que trabalham para máquina pública, mas que estão associadas ao crime. E olha, tudo isso envolvendo.